Pai Flora Entre lágrimas, outra prece, Ave Maria Na estraela, de joelhos, a saudar Arca pra teu noivo, seu amado Que partiu sem saber se voltará Para o campo de batalha foi mandado Pra sofrer, pra morrer ou matar Quanta tristeza nos olhos da moça reflete Ao ver no perlúdio da noite morrer mais um dia E quantas esperanças perdidas na noite que desce Ave Maria Quanta tristeza nos olhos da moça reflete Ao ver no perlúdio da noite morrer mais um dia E quantas esperanças perdidas na noite que desce Ave Maria 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 Obrigado.